Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês o nosso trabalho, a nossa hortinha. Vamos conhecer a nossa horta? Bom gente, aqui a gente planta alface, essa daqui é a da crespa, tá vendo? Temos couve também, as mostardinhas. Aquela lá, essa daqui é alface de cabeça, também conhecida como americano. Olha que gracinha, muito bonitinha. Nós temos a nossa irrigação aqui, aqui ó, essas daqui são mudinhas que a gente plantou semana passada. Olha que linda, elas vêm na cartelinha, esse daqui é o brócolis. Aí tem um canteirinho só de brócolis, que é a cebolinha. Temos o coentro, mais alface. Aqui é muito bom, sabe? A gente, graças a Deus, a gente está produzindo para a gente estar vendendo. A gente trabalha com delivery, é muito bom mesmo. A nossa irrigação aqui, ela é totalmente de água da rua, sabe? A gente não tem posto artesiano e não usa água de córrego. Aí aqui sim tem também umas mandioquinhas. Eu acho que até o final do ano deve estar bom, né? Também quero mostrar para vocês um pé de pepino. Menino, ele dá um pepino por vez, mas ele é bem grande. Olha aqui o tamanho dele. Bichinho, ele pesa quase, quase meio quilo. Tão grande que ele é. E é muito bom. As cartelas, as alfaces, como eu falei, elas vêm nessa cartelinha aqui, ó. Aí deixa eu mostrar para também, nós temos ali na frente pé de pimenta. Aqui, ó. Essas daqui, são uma, as vagem. Tem até um pezinho de quiabinho ali ainda. Nossa, agora tá cedo, na hora nós estamos colhendo algumas verduras para estar vendendo. E estamos irrigando, né? Para, tá podendo ficar muito murchinho. Porque até nós voltar das nossas entregas. Olha aqui, nós temos pé de pimenta. Pimenta de cheiro. Isso aqui é um canteiro inteirinho, só de pimenta de cheiro. Também temos acelgas. Olha que gracinha. Loguinho a gente vai ter muito acelga. Eu achei até bonitinho aqui. Que a gente tem aqui, ó. Mentinha já tá dando. É muito bom. Ali é onde a gente lava nossas verduras. Fizemos uma tampinha ali. Uma cobertura. Fizemos um barracãozinho ali para a gente guardar nosso adubo. Aqui a gente só usa adubo. Nem seco a gente não usa. E é praticamente uma hortinha totalmente orgânica. É muito bom. Produzimos bastante coisas aqui. E a gente tá apanhando as alfazinhas para a gente tá fazendo essa entrega. E aí, desse jeito que ela está aqui, aí a gente palica ela. lava e entrega para as pessoas. Olha aí, meu esposo palicando. Olha aí, que bonitinho. esse daqui é o da cléssima. gente, esse é o nosso serviço. Que bom que vocês assistiram. Deixa seu like, comenta. Essa daqui, ó. Essas verdurinhas aqui, elas já estão indo para entrega. Olha lá, ó. Já estão todas vendidas e estão indo para entrega. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.